Como é que tá sendo pra você, rapaz, estar produzindo essa galera da cidade, estar melhorando a qualidade? Não tô falando do trabalho técnico em cima, mas assim das produções da galera. Como é que tá sendo pra você, Diego? Boa tarde, Toninho Salles e a todos os ouvintes da Rádio Paragosta FM. O Toninho, pra mim, é uma realização de um sonho. Eu, desde pequeno, desde criança, tinha um sonho de estar nesse meio, estar nessa coisa, entendeu? Eu comecei apenas como músico. Foi na Pirinete, né? Foi, é, banda... Primeiro na igreja, depois na Pirinete. Banda profissionalmente, é... Eu estive tocando no trio, na quatro estações, com a Pirinete, tem muitos anos, né? Estação Fest, no... Nossa, que tempo bom, né, rapaz? Tem, tem tempo. Então, assim, eu comecei só apenas como músico, então hoje vim pra esse lado de produtor musical, ou de... Hoje ele tá falando, gente, hoje já tem quantos anos desse hoje teu? Cinco anos. E pra mim, tá sendo bastante satisfatório, a galera tem abraçado o meu trabalho aqui. O primeiro CD que você gravou foi o meu, que a gente produziu lá no estúdio, no audio.com. Eu já tinha feito outro antes, que foi com parceria com o Nailson, lá do Chamegat. Foi, o primeiro foi o seu, que finalizou totalmente, que a gente colocou na praça, foi o seu. Foi, foi isso mesmo. Eu tinha gravado, antes, só o da Dona Flor. Exatamente. No tempo de Gabriel, eu tinha gravado a Dona Flor. Eu lembrei. É, mas que finalizamos, que colocamos na praça. Foi aquela questão de pistas, né? Que a gente tava começando a pegar as manhas, aquela coisa. Tu tava bem no início, né? Bem começando. É verdade, é. Isso tem cinco anos. Ficou bacana, até hoje eu ouço a qualidade também muito boa. Ah, sim. Então, também eu tenho a agradecer, né, o pessoal das bandas de São Estevam, que tem abraçado o de áudio estúdio. E hoje eu posso dizer que quase 100% do pessoal grava comigo. Você lembra, Diego? E pra quebrar esse preconceito? Porque todo mundo ia pra feira, né, Hilton? Todo mundo ia pra feira. É, e lá pro pessoal do Serretoc, que tinha um estúdio, Gilson, né? Isso, isso. Diretriz, né? E hoje todo mundo já grava aqui, graças a Deus. Doutor Hilton, pra quebrar esse preconceito, foi o seguinte, foi muita pesquisa, muito estudo, e a galera viu realmente que tinha qualidade, viu realmente que valia a pena finalizar um trabalho aqui em Santo Estevam. E aí... É, e aí eu só falava, gravou em Santo Estevam, eu falei, é, rapaz, hoje, graças a Deus. Quais são os músicos que já passaram por lá, Diego? São grandes artistas, hein? Ih, rapaz. Tatá, o Beto Bouto, né? Tatá, o Beto Bouto, o Beto Dias, o Beto Dias. Vai esquecer de alguém, vai dar? Vai rolar ciúme. Ah, não tem muita gente. Vai rolar ciúme, já tô vendo. Eu posso dizer que quase 100% de Santo Estevam já gravou com ele. É, ou 100%, né, dos artistas que estão na ativa, acho que... Estão na ativa, passaram por lá, fizeram algum trabalho. É, ou 100%, né, dos artistas que estão na ativa... O que é isso?